Chegamos! Chegamos! Mais um SBT em você está no ar, meio de 15 ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo! A sexta-feira também chegou, que coisa boa, né? E aí, já programou seu final de semana? O que você vai fazer de bom? O que você vai fazer pra você? Já pensou alguma coisa que você nunca considerou fazer nesse final de semana? Pode ser uma coisa simples, viu? Não precisa ter grana, não. É só a gente fazer aquilo que a gente quer fazer pra se sentir bem com a gente mesmo, né? Coisa gostosa! Vamos se cuidar, gente! E é sobre isso que eu vou falar hoje, aqui no SBT em você. Os assuntos estão muito legais. A gente vai falar sobre fisiculturismo, a gente vai falar sobre efeito sanfona, porque tem muita gente que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Passa uma vida nessa luta. Será que é preciso mesmo fazer tudo isso? Até onde a gente pode emagrecer? Até onde ser gordinho pode ser prejudicial à saúde? A gente vai conversar sobre isso também. E, claro, tem música boa, porque é sexta-feira e a gente quer o quê? Que ela seja bem animada. Antes de tudo isso, vamos conhecer uns prêmios bacanas também, ó, porque um dinheirinho extra também é sempre bom, né? Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Confira comigo. No primeiro prêmio tem um Moblike, no segundo prêmio mais um Moblike e no terceiro prêmio tem um HB20 no Saúde Cap, hein? Olha que legal. No quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla pra você. E mais os tiros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu tô te falando, é só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais. E depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui na nossa casa, no SBT Interior, Domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra você, tá bom? Vamos começar nosso bate-papo e o primeiro assunto é o efeito sanfona. Todo mundo conhece o efeito sanfona que é o quê? O pessoal faz regime, emagrece, aí dá aquela relaxadinha, engorda de novo, né? Isso vem o quê? Vem estria, pode vir até uma depressão em muitos casos. Muitas pessoas desanimam, falam, puxa, nunca vou conseguir alcançar o corpo que eu tanto desejo, né? Por que será que acontece o efeito sanfona? E vamos ver se ele é prejudicial à saúde. Eu vou conversar com a minha convidada, doutora Ana Valéria Ramírez, ela é nutróloga. Tudo bom, doutora? Tudo bem, minha. Bem-vinda ao SBT e você, viu? Muito obrigada pelo convite. Mas não é bem isso mesmo? Por que muita gente se esforça tanto pra emagrecer e acontece o efeito sanfona? É, porque a pessoa tem que entender que é melhora da qualidade de vida. Então, ela precisa ter em mente que ela tem que seguir uma dieta, atividade física, que o medicamento é apenas um dos componentes do tripé pra ajudar. E ela tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. Então, pra depois, a hora que o medicamento for retirado, for diminuindo essa dosagem, ela já tenha mudado até o pensamento. Então, já tem uma qualidade de vida, já tá fazendo uma dieta, já tá tirando os excessos e fazendo atividade física que é ideal para todo mundo. Então, algumas pessoas emagrecem, tomam a medicação, para a medicação e voltam a engordar. Por quê? Porque não fez essa bem, não foi feita essa orientação, não seguiu direitinho. E até achou que o medicamento é milagroso. É, porque na verdade, gente, todo mundo sabe, né? Seja um quilo, dez, vinte, trinta, precisa ter força de vontade em primeiro lugar, né, doutora? Não é fácil, não é fácil, porque comer é uma coisa muito gostosa, né, gente? Comer traz prazer, né, pra gente. Quem gosta de comer sabe, né, do que eu tô falando. Tem gente que não tem tanta fixação, mas quem gosta de comer, e principalmente quem tem problema com o peso, pior ainda, né, doutora? Porque é mais difícil de perder ainda. Então, primeiro de tudo, precisa dessa força de vontade. E não basta a força de vontade, tem que fazer o que a doutora falou agora. Tem que ver todos os pilares que estão envolvidos, se você realmente quer alcançar esse emagrecimento. Agora, doutora, todas as pessoas, existe um peso ideal? Porque, às vezes, eu fico pensando, uma pessoa que já nasceu com um peso um pouquinho acima. Essa pessoa, necessariamente, precisa ser magra? Ela precisa lutar a vida toda dela pra ser magra, ou ela precisa lutar pra ser saudável? Não, ela precisa lutar pra ser saudável. Ter uma boa qualidade de vida, porque a obesidade que nós temos visto, que está crescendo muito hoje em dia, inclusive em crianças, a obesidade é uma doença crônica. Então, ela é crônica como hipertensão, ela é crônica como um diabetes, e ela tem que ser acompanhada e tratada como uma doença crônica. A pessoa, muitas vezes, ela é compulsiva, então ela é compulsiva na comida, e ela já gosta de comer, ah, eu estou alegre, eu como mais, eu estou triste, eu como mais. E aí, vai ganhando peso. Então, precisa ter tudo isso em mente, precisa até de um tratamento com psicólogo, acompanhamento, faz parte do sucesso do tratamento. Não é um... muitas vezes não se consegue sozinho. Não, não se consegue, muitas vezes é bem difícil conseguir sozinho, e te respondendo o que você me perguntou, essa criança que já nasceu, um pouquinho gordinha, como que é? Tem que avaliar a composição corporal. Não tem assim, ah, é o peso ideal. Não, é hoje em dia nós temos a composição corporal, o tanto que tem de massa muscular, de gordura, então é uma avaliação mais completa hoje que nós temos em mãos. E gente, quero te fazer um convite, ó, hoje é sexta-feira, a gente vai ficar o nosso programa normal aqui na televisão, até uma hora, uma e pouquinho. Depois a gente continua na internet por mais 20 minutos, meia hora aí, pra tirar todas as suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida quanto ao emagrecimento, quanto ao efeito sanfona, quanto a se alimentar corretamente, a doutora Ana tá aqui, ela vai permanecer com a gente na internet, então você já anota o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo, ó, já tá aqui. Anota aí direitinho, já pensa na sua pergunta, o que você quer, e já manda pra gente, que desde já a gente vai começar a selecionar as perguntas pra responder depois na internet, tá? Não só desse assunto, mas também do nosso próximo assunto, que eu vou começar a falar agora, que é sobre levantamento de peso. Ai, ai, ai. Você vai na academia, doutora? Todos os dias. Você vai todo dia? Todos os dias. Mas você levanta peso? Levanta peso, faço a parte de musculação, faço o treino HIIT, todos os dias. Fortinha. Fortinha. Faço todos os dias. Muito bem. Muito bem. Eu vou ali conversar com a minha convidada, então. Minha convidada não é fortinha, não. Minha convidada é bem forte, viu? É a Isabel. Isabel, por favor, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom. Gente, a Isabel vai conversar com a gente porque é o seguinte, você é campeã de levantamento de supino, é isso? Falei corretamente? Supino e o terra. Supino e? Terra. Terra? É. Me explica o que é, que os dias de academia eu só sei fazer a matrícula. Em vez dos pesos serem aqui, ele fica no chão e a gente tem que levantar. É aqui, peraí. Vamos ver foto? Vamos ver foto. Aqui, o que é isso aqui? Esse é o terra. Terra? É. Mas peraí, Isabel, quantos quilos tem aqui nessa terra? Esse aí eu acho que tem 90, deve ter. 90 quilos? É. Mas eu tô levantando 110. Meu Deus do céu. Você levanta... Isabel... Quando você começou a treinar, Isabel? Em 2015. 2015. Quantos anos você tem, Isabel? 58. 58 anos. Começou a treinar em 2015. E você começou com musculação normal ou você já começou focada? Você, ó, a... Né? Circulação normal. Cheguei na porta da academia, nunca tinha entrado, perguntei pro professor. Você fazia atividade física? Eu estava começando a emagrecer. Aí o medo era a flacidez. Certo. Eu entrei lá pra ver se ficava durinho, né? Você estava com 55. Só que aí ele viu que eu era meia fortinha, né? E já pôs pra competições. Não emagrecer que nada. Você vai ficar, é forte. Olha o quanto de troféu que tem essa mulher, gente. 58 anos e ela levanta 110 quilos. Esse terra aí que você falou, ele tá no chão. Eu não trouxe aqui, senão eu ia acabar com o estúdio. Fico nessa posição. Vai tá aqui. Aí eu venho com uma mão aqui. Olha o joelhinho. Outra aqui. Olha o joelhinho. Abaixa. Aí sobe, olha pro juiz. Aí a hora que ele manda descer, a gente desce sem jogar a barra. Ah, isso que eu ia falar. Não é aquele que faz... Ah, e solta. É, tem os flertão que grita. Pode gritar. Eu não gritei ainda. Mas não é aquele que solta e cai, e tem medo de cair. Vai, vai cair no pé do cara. Não é esse. Não. Esse não cai no pé não. Já se machucou alguma vez? Não, graças a Deus não. E você foi campeã. É, Master 2. Por quê? Pela idade. Então as meninas costumam brincar comigo, que eu sempre vou ganhar. Não tem ninguém lá, eu sou a vovó da turma. Gente, a vovó. Ele levanta assim e diz, doutora, olha isso. Eu só estou de parabéns. E você entrou lá pensando em emagrecer. Entrei lá pra emagrecer. Você entrou lá com a cabeça de vovó, que vai emagrecer, que vai fazer só uma esteirinha. Ah, eu vou fazer 20 minutos de esteira. Bicicleta, esteira. Ai, meu Deus do céu, eu já nem campeã. Que legal, Isabel, parabéns. E no supino, é 47. No supino, só consigo 47. Só 47. Eu consigo só a barra, sem nada, dos dois lados. Nem, imagina, nem 10 eu levanto. Eu levanto a barra sozinha, a barrinha sozinha. E no dia seguinte eu fico assim, ó. Eu saio da cadeia, vou beber água, fica assim. Não, mas acostuma. Acostuma? Acostuma. Mas você acha que eu com esses bracinhos de frango consigo um dia? Eu ia só três vezes por semana. Hoje eu não fico um dia sem. Se tivesse sábado e domingo, eu ia também. Olá, doutora, que legal. Puxa vida, muito bom, muito bom. Depois a gente vai mostrar os seus vídeos. Combinado, Isabel? Combinado. Porque agora vamos de música boa? Porque eu vi que você tem uma energia boa. Sexta-feira, você é uma mulher positiva pra cima. Porque não é qualquer mulher que faz isso, viu? O pessoal entra na academia que nem eu, assim, ó. Ai, eu vou ter que ir na academia. Ai, eu sou assim, eu sou reclamona. Tem que ir com raiva, como diz o professor. Tem que ir com raiva? Tem que ir com raiva. Eu tenho muita raiva. Tem raiva dentro de mim quando eu vou na academia. Ah, é? É. Então, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Vou ali conversar com os meninos. Vou ver se eles são fortinhos também. Vou ali. Vitor e Luan, no SBT e você. Quero ver se esses meninos têm raiva também. Tem raiva pra cantar. E aí? E aí? Tem raiva pra cantar? Tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, viu? Fortinhos, vão na academia. Deixa eu ver Bracinho. Deixa eu ver Bracinho. Ah, então, então. Tem um lookzinho, tem. Uma semana? Uma semana. Aí você anda tudo torto, né? Que fica tudo dolorido, né? Não é? Não é? Gente, que negócio que é esse, né? Quanto vocês levantam no supino, vocês sabem? Com a barra tem uns 10 quilos, 15 quilos e uns 25 de cada lado. Mas isso depois de um ano, né? Ah, tá. Vocês estão que nem eu, por enquanto. Só com o aferrinho lá. É, uai. Quando eu volto, eu volto com medo. A Raíca, a Isabel falou, vocês já tentaram fazer alguma vez? É, eu... Se eu abaixar pra fazer o negócio, você não levanta nunca mais. É, isso aí é difícil. Não, né? Isso é só pra profissional. É, por causa da lombar também, né? Pega muito. É, você viu que ela tava de cintinha, né? Cintinha bonitinha, né? Tem que entender bem. Tem que entender do negócio. Gente do céu. Eu saio da academia, gente, quando eu lembro que tem que ir na academia, que tem que ser de pé, já cansa. Só de pensar. Mas tudo bem. De onde vocês são, meninos? Daqui, de São José do Rio Preto. Daqui, os dois são daqui de Rio Preto? E começaram a cantar quando? Juntos nós estamos há três anos e meio, mais ou menos. Ele já tinha carreira solo, já faz uns sete anos, né? Carreira solo. E eu já cantei em igrejas, já, né? Há muito tempo atrás. Aí, a gente fez a dupla há três anos e meio. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos apresentar a dupla melhor do que isso, cantando, né? Cantando, é isso aí. Fiquem à vontade. Música de trabalho, bistrô. Vamos lá. Vitor e Luan, pra vocês. Fica combinado assim A gente se vê por aí Quem sabe uma vez ou outra Um bistrô, um barzinho, sei lá, um rolê bem de boa Ai, ai, ai Liga quando estiver à toa que eu vou te esperar Me avisa que eu dou um jeito de ir te buscar Manda aí a localização de onde você tá Que eu vou te encontrar Eu não sei onde vamos chegar Eu só sei que eu não quero parar Hoje é sexta-feira, SBT e você já tá de volta E olha que delícia tem tang aqui no estúdio E olha, gente, quem tem filho sabe, né? A meninada tá sempre correndo de um lado pro outro Subindo em árvore, andando de bicicleta Jogando bola, brincando na piscina É assim que a gente gosta, né? Mas tem um som que sempre consegue fazer eles pararem Mesmo que só um pouquinho Eu quero que você faça aí na sua casa Você vai pegar uma colher e vai bater na sua jarra do novo tang geladinho Que nem essa daqui Olha que delícia O novo tang é perfeito pro lanche das crianças, gente Porque além de ser muito gostoso Ele é baixo em açúcar Olha que legal Sem falar que tem muita variedade, né? Olha só quantos aqui Eles gostam de sabor Qual sabor aí que eles preferem? Morango? Tem morango, tem abacaxi, tem laranja Tem muitos sabores, viu? Então vai pensando aí Porque são mais de 20 sabores diferentes Então você já sabe, né? É só você passar no mercado mais próximo E escolher o seu novo tang Aquele favorito da criançada E fazer o lanche, né? E alegria de todo mundo Quem não adora o novo tang? Ele é novo mesmo Mais sabor de fruta e baixo em açúcar Então aproveite e experimente, ok? Quero aproveitar também que eu tô aqui de pé E te mostrar a minha botinha Ai, gente, tô tão apaixonada por ela Apaixonada daquele jeito que a gente não quer tirar do pé, sabe? E branca assim, ó Última moda, hein? Tendência total Coleção Outono e Inverno Da Lesobis Gostou? Lindíssima, né? Tem outras cores também se você quiser, tá? Dá uma passadinha lá Fica no Rio Preto Shopping Conheça a coleção toda que tá um arraso Aproveite Voltando a falar do efeito sanfona Com a minha querida doutora Ana A gente viu aí, né? Falando com o pessoal Com a Isabel Com os meninos Que faz bem ir pra academia Faz exercício físico Mas tem gente, né? Tem gente Que não leva tão a sério todos os pilares, né? Qual deles você considera o principal? A alimentação A atividade física O medicamento O acompanhamento psicológico A dieta em si, né? Pra quem realmente precisa perder peso Ou não tem jeito, doutora Um não funciona sem o outro Um não funciona sem o outro Porque senão você tem com certeza o efeito sanfona E se você não entender Que você precisa fazer de tudo um pouquinho E se esforçar pra ter um tratamento de sucesso Você sempre vai ter o tratamento sanfona Entendi E tem alguns pacientes que chegam e falam assim Agora eu entendi Agora eu estou preparado Entendi Porque isso já aconteceu várias vezes Além do que Como eu já falei Nós não podemos esquecer que a obesidade é uma doença crônica Então ela precisa seguir Como um tratamento crônico De uma hipertensão, de um diabetes Esse paciente sempre precisa ser acompanhado Certo E o efeito sanfona Eu até citei no comecinho do programa Nós mulheres, né? Nos preocupamos muito com as estrias, né? Porque a pele estica Depois a pele volta pro lugar Além da estria Ele causa mais algum problema no nosso organismo? De acontecer diversas vezes durante a vida? Sim, tem a estria Tem a celulite Além do que é o pior É o efeito cardiovascular Que aí a obesidade leva a hipertensão Leva às doenças do coração Que são doenças crônicas Que podem vir através da obesidade E levar a infarto Ao AVC Então é uma grande preocupação E o tanto que tem crescido O número de obesos no mundo Sim Então é uma preocupação muito grande E por que será isso, doutora? Porque a gente tá muito com essa vida moderna De comer as coisas mais práticas Sem pensar na qualidade delas? Sim, com certeza É um dos fatores? Entrou muito o fast food Então isso daí De uma certa forma O que quis facilitar Foi um dos grandes pilares Para desenvolver essa obesidade Como tem vindo As pessoas têm se alimentado muito mal E hoje tem Nós temos falado muito Para resgatar aquilo que os nossos avós faziam Uma alimentação saudável O orgânico Sem os venenos E estamos tentando recuperar tudo isso O refrigerante A dimensão que tomou E assim O reutilizado Então te estimula A tomar mais O lanche Que você paga Um menor Se você pedir um duplo É o mesmo preço Não deixa de ser um grande incentivo A obesidade Você vai pegar o duplo Você vai pegar o duplo Porque você está economizando Sem pensar Não está pensando naquele mal Que está te causando Às vezes você nem quer comer Aquele lanche Daquele tamanho Mas você pega Mas você pega Alguns lugares Que você vai ter a refeição Ah, mas a sobremesa está inclusa O doce está incluso Você vai comer porque está incluso Não que você talvez esteja querendo Então imagina o estímulo Ao desenvolvimento da obesidade Como tem sido feito Ao mesmo tempo Antigamente Nós levantávamos Para mudar o canal da TV E hoje O controle remoto A gente tem preguiça De esticar o braço Para pegar o controle Quando o controle está longe Imagina que nós crianças Brincávamos de pega-pega na rua Andava de bicicleta Hoje a brincadeira da criança É o laptop É a brincadeira sentada no sofá E comendo o salgadinho E tomando o refrigerante E é difícil mudar esse hábito E é muito difícil mudar o hábito É isso que a gente vai falar daqui a pouco Como que a gente consegue Talvez dar esse start aí Para a gente pelo menos começar A pensar de uma maneira diferente E já que a gente está falando De boa forma De efeito sanfona Quero saber se você em casa Conhece os benefícios Da drenagem linfática Gente Essa técnica ajuda muito A diminuir o inchaço do corpo A retenção de líquidos E muito mais É uma delícia Vamos conferir Drenagem linfática É uma técnica de terapia corporal Que auxilia, otimiza E facilita a circulação da linfa E a expulsão de substâncias Não necessárias ao corpo Nada mais é Que a famosa Retenção de líquidos E a drenagem Acabou caindo no gosto Da população A drenagem É uma massagem Que trabalha o sistema O sistema linfático Qual que é a função dela A gente eliminar os líquidos Que ficam entre as células Os líquidos intersticiais Que ficam entre as células E com isso acumula o líquido Dá o inchaço A retenção de líquidos O edema Mais que um tratamento estético A drenagem A drenagem também é indicada Em vários casos De recuperação Pós-cirurgia Eu fui indicada Para o cardiovascular Que eu tinha problema vascular E tomava remédio Frequentemente Tive que Fazer uma operação Tirar a veia aorta Da perna E depois Dessa cirurgia Ele falou Silvana Se você puder Começar a fazer A drenagem linfática Uma vez na semana Isso vai ajudar muito E eu comecei a fazer Toda semana E estou até hoje Faz três anos Mas fica o alerta Nem todas as pessoas Podem fazer a drenagem Pessoas que tem Trombose E processo inflamatório Ela pode ser indicada Para tratamento estético Pós-operatórios E gestantes São as indicações Ai que delícia Quero aproveitar E mandar um beijo Bem grande Para todo mundo Da Onodera Para a Rosa Para a Ana Para as meninas Michele Todo mundo que me atende Muito bem Para a Silvana Que gravou com a gente Também Valeu É uma delícia A drenagem É recomendado Para as pessoas Que estão nesse processo De emagrecimento Além de relaxar A indicação Como a moça Até acabou de falar A primeira indicação É um pós-operatório É uma gestante Mas também Alguns pacientes Que tem a dificuldade Da própria Drenagem Da circulação Agora como emagrecimento Ajuda Porque ajuda Na eliminação Do líquido No inchaço Que a mulher Sempre fala E ela tem Realmente Pela alteração Hormonal Uma alteração De edema Sim Ela Às vezes Você percebe Lógico Todas percebem Ah agora Eu enchei mais Porque eu estou Na TPM Então assim Ajuda Ajuda sim Mas não Que seja Vai emagrecer Que vai emagrecer Não Por conta disso Que a gente falou Ela pode ser Mais um pilar Sim Além do exercício físico E da alimentação Mais um Até que você queira Acrescentar Como digamos Um tratamento estético Muito bem Mas tem muitas Que gostam Que delícia Ai eu adoro E eu tenho Mais uma convidada É a Gil Cunha Fisiculturista Tudo bom Gil? Olá tudo bem Obrigada pelo convite Imagina que aí Seja bem vinda Viu? Por incrível que pareça Gente Eu já vou falar Sobre a história Da Gil Mas ela acabou de falar Que a hora que ela sentou Ela disse assim Mira sofri muito Com o efeito sanfona Sério mesmo Gil? Sim Às vezes Em preparações Você tem que Perder peso Muito rápido E quando Tem a fase de off Aí você tem um ganho rápido De peso E aí você tem que Baixar o peso E às vezes O tempo de preparação Acaba sendo curto Curto Então a gente também sofre Esse efeito sanfona Você é fisiculturista Há quanto tempo? Oito anos Oito anos Antes de você treinar Como era o seu corpo? Você era magrela? Você era gordinha? Você era normal? Você já treinava? Eu era obesa Não obesa Mas eu sofri muito bullying Na minha época Não era bullying Que falava Nossa época era gozação Era tiração de sarro Eu era acima do peso E aí eu comecei a treinar Porque eu não praticava Nenhum tipo de atividade física E aí surgiu aquela paixão Pelo treino E aí eu tava vendo Uma revista Vi uma fisiculturista Aí eu falei Nossa Um dia eu ainda quero ser Igual a essa mulher E isso tem 25 anos Caramba E você não desistiu Não desistiu Isso que é força de vontade Hein mulher? Que legal Demorou um tempo Mas também disputei supino Tá Na minha categoria Quanto que você levanta? Quero ver se você é mais forte Que a Isabel Porque eu duvido Que tenha uma mulher Mais forte que a Isabel Em um brilho A Isabel Já é máster Apesar de eu também Ser máster Eu vou fazer 41 anos Mas eu levanto Eu fui Abaixo meu recorde mundial Com 110 quilos Gente No supino Hum Você faz aquele terra lá também? Não Não faço terra Eu tenho 3 hérnias Então não dá pra fazer o terra Deixa pra Isabel Deixa pra Isabel Deixa pra Isabel Daqui a pouco vai entrar Na conversa também Porque a gente vai continuar Esse bate-papo De fisiculturismo Também na internet Tá Então se você tem dúvida Aí você tem vontade De saber como começa Como Puxa vida Se um simples treino Às vezes já é difícil Como chegar nesse estágio Que é acima ainda Pode mandar sua pergunta Pra gente E deixa eu fazer uma pergunta Depois Durante a internet Você pode fazer uma demonstração Pra gente Você tá de biquininho Sim Vim de biquini Posso fazer Puxa que ligão Quero ver Quero ver Porque é muito difícil A gente A gente emagrecer um pouco Já é complicado A gente ficar um pouco em forma Já é mais complicado ainda A gente ser fit Mais ainda A gente é fisiculturista Meu Deus do céu É um estilo de vida Que você adota É Então assim Realmente é um estilo de vida Porque você é fisiculturista Da hora que você levanta Até a hora que você vai dormir Certo É diferente daquela pessoa Que só vai lá Pra treinar Por qualidade de vida É a sua profissão É Podemos dizer assim Isso Só que infelizmente No Brasil Isso não me rende Não ganho com isso Eu sou profissional da área Educadora física Certo Mas assim É um estilo de vida Que eu adotei pra mim Então a dieta pra mim Não é uma coisa assim Tão monstruosa Como é pra muitas pessoas Você dá umas escapadonas Da dieta assim Às vezes Ou não Você é super certinha Todo dia Em épocas de preparação Não dá Tá Mas como a doutora falou Você adquire hábitos saudáveis E isso se torna parte Do seu dia a dia Não é mais uma luta Não Não é Às vezes é óbvio Que a gente gostaria De comer uma pizza inteira E ir lá e pegar Um montão de sorvete Eu adoro doce Só que você sabe Que tudo que é em excesso Faz mal E você vai pagar Por isso depois Mas eu não deixo De comer De ter os prazeres da vida Eu como Normal Mas assim É uma dieta É o estilo de vida Que eu adotei Então eu não sinto Tanta falta De muitas coisas Porque eu já me acostumei Com isso Muito bem Quero perguntar Para os meninos ali Vitor e Luan Como é que é A alimentação de vocês É bacana É bagunçada Vocês tem vontade De melhorar Ou é regradinha Como é que é Fala a verdade Esse menino aqui É só bebida É forte Aqui só tem mulher forte Hoje Agora eu parei Fiquei um mês Invernado na cachaça E comendo errado Foi desse jeito Agora eu estou mantendo Voltei uma dieta Cortei o carboidrato Assim Para mim mesmo Porque eu faço por conta Certo Na hora que eu passar mal Eu paro Ai meu Deus do céu Doutora Tanto brincando Brincadeira Só cortei um pouco Bebida Cortei o álcool Faz bem E comer errado Estou procurando comer Comidas mais saudáveis De boa Você também? É Não eu sempre como saudável É? Mentira Praticamente sempre Gente vamos deixar o papo E tocar mais uma música Porque vocês estão se enrolando muito Deixa quieto O Luan come de tudo Não engorda Mas nós bebe um pouco também É ruim né É ruim né Tá bom O que vocês vão tocar agora pra gente? Cantar uma música que foi gravada No nosso DVD lá em Goiânia Chama Sem Explicação Sem Explicação Estou bem Com você Tanto faz Se é caro ou barato Se é a pé ou de carro Eu estou em paz Bem mais que isso dá pra ver Que eu estou bobo Eu sei Até parece que eu nunca amei O que você tem Que eu não encontrei Em mais ninguém O que você faz pra me deixar tão bem Não sei dizer igual você não Olá, aperta seu relógio aí Meio dia 51 a gente tá ao vivo aqui de Rio Preto Obrigada pela sua companhia todos os dias Hoje é sexta-feira Daqui a pouco a gente continua na internet Então se você tá aí ligadinho na televisão Já corre lá Já se conecta na internet também Pra você mandar as suas perguntas pra gente aqui Sobre estilo de vida, emagrecimento Tudo isso que a gente tá conversando aqui hoje Antes vamos conhecer os prêmios do SPCAP Pra você que mora em Aracatuba Presidente Prudente Toda essa região Primeiro prêmio um Moblike No segundo prêmio mais um Moblike No terceiro prêmio um HB20 Comfort E no quarto prêmio uma S10 Cabine Dupla Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais E pra você concorrer Basta comprar o certificado de contribuição Que custa 10 reais E acompanhar o sorteio que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior Domingo às 9 horas da manhã Lembrando que é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Ok? Boa sorte pra você Eu já bati um papo com a Isabel Vou continuar agora Mas ela trouxe aqui o treinador dela Que é o Jefferson Ramos Tudo bom Jefferson? Tudo bem Seja bem-vindo, viu? A Isabel é campeã Campeã De levantamento de supino Posso falar assim? Levantamento de supino, tá certo? Levantamento de peso Levantamento de peso Levantamento de peso Levantamento de peso Gente Como é que foi treinar Essa mulher? A Isabel chegou na academia Acho que com 20 Foi não Como que é treinar, né? Que ela ainda treina Começamos a preparar ela Para mais baixar o peso corporal Aí convidamos ela para competir Aí ela foi evoluindo Ganhou várias competições Tanto paulista Quanto brasileiro E agora vai se preparar Para o paulista Para o brasileiro Esse ano E talvez ela vá para o mundial Na Itapa No Rio de Janeiro Olha lá Em setembro Dia 22 de setembro Porque no dia 23 Tem os jogos abertos No interior E no claro Caramba E Jefferson Ela te surpreendeu? Ou você sempre acreditou Desde a hora que você Bateu o olho nela Na cadeira? Porque eu tô vendo Gente Sabe o que é isso? Como é que é? Responde isso primeiro Porque eu já tenho Tanta pergunta Para fazer É Às vezes não é uma surpresa A Bel Porque a gente se prepara Eu conheço a Gilbera Também Há bastante tempo Ela foi no powerlift E foi para o culturismo E a gente continua Eu tava falando A gente tentando Não só quanto a Bel Que vem se destacando Por ser uma atleta master Mas a gente se prepara Vários atletas Para que os mesmos Se destaquem E ela é um dos destaques Das categorias master Entendi Que coisa né Isabel Que orgulho né? Tua família deve ficar Super orgulhosa de você né? Eu me orgulho de mim mesmo Nossa imagino Muito 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 legal E a tua lombar E a tua coluna Como é que é isso? E a gente se protege Tem o cinturão A gente se protege Tá Tem que usar né? Bonitinho As vezes com os atletas De competição Quando você tenta Preparar os mesmos Você vê a hora que ela baixa Você tá vendo? Quantos que ele tem ali? Ali naquela barra ali Acho que tem 105 ali Aí ela vai para a terceira Para pôr 110 Aí nós estamos preparando ela Para descer agora No próximo evento Ela chega a 120 Mas você percebeu Que a hora que ela baixa Ela não procura Abaixar as costas Ela procura Abaixar as pernas Também para você Não forçar tanto o lombar Ficar com o colchão né? Ficar tudo durinho né? E ela preocupada Com a flacidez Imagina gente Flacidez Essa mulher Olha lá Qual que é o erro? O que que não pode fazer Naquilo ali? É que eu vi que ela fez direitinho Ela vai Coloca ali bonitinho O que que tira ponto? Ela baixa para pegar o movimento E assim que ela olha Para o árvore E manda subir Ela trava Certo Aí ele manda baixar Aí ela tem que descer E deixar o peus E não soltar Certo? Então ela tem que fazer Uma carga alta E o movimento perfeito Entendi Que legal né? Que gostoso E demorou para você Chegar nesse estágio De fazer o movimento perfeito? Demorou Demorou Ele Ele Você pegou no pé dela? É A gente pega no pé um pouco Você também está forte né Jefferson? Vixe Quanto é que você levanta? Que bração Eu estava começando a falar Que a Gilberto Eu fui 18 vezes campeão mundial Estou com 52 anos Agora vamos tentar no Mundial do Uruguai Fazer 300 quilos Parabéns E tentar quebrar um recorde aí Mas Boa sorte Mas o importante Tudo isso que ela está comentando ali embaixo Acho que não é tanto os títulos Mas uma grande conquista Que nós conseguimos A Federação Paulista E levantamento dos Bairros do Interior Que agora a modalidade virou Uma modalidade oficial Nos Jogos Aberto Interior Então hoje Vai mudar tudo Em termos para os atletas Olha Então o objetivo da gente Legal Foi o maior passo de todos os tempos O objetivo é O atleta ser reconhecido Exatamente Igual os meninos ali Existem vários campeões Que estão escondidos Sim E aí agora com as oportunidades Tanto talento Tanto talento Vamos ter direito ao bolso do atleta Eu acho que Vai ter uma nova retrospectiva Tanto para a vida social Educação E o esporte Geralmente todo mundo que está no esporte Tem um pensamento diferente Eu ouvi a nutricionista falando Que também treina Show E é um orgulho para a gente Eu não só preparo a Bel Como eu tenho alunos de 8 a 10 anos Como eu tenho alunos até de 73 anos Que competem Está tudo aqui né Está tudo aqui Está tudo com a hora que a gente tem vontade De fazer as coisas É Às vezes eles falam A Gilberto é uma atleta de renome Aqui em São José do Preto Não só em São José do Preto Como de nível nacional e internacional Mas para você ser um grande atleta Você tem que ter um técnico Que pega um pouco pesado Exatamente Pega pesado Pega pesado Entendeu? Pega pesado E aí é que nos eventos que acontecem Aí aparecem os atletas É um orgulho para mim Às vezes eu ver ela e ver outras mulheres Eu tenho uma menina lá também com 5 Essa Gilberto vai ficar surpresa A menina tem 51 quilos E está fazendo 150 de levantamento terra Como assim? Ela vai quebrar recorde mundial agora E isso aí para a gente é um orgulho Não só para nós e no interior Parabéns Só tenho que dizer isso Parabéns pelo seu trabalho Parabéns porque de você nascem muitos talentos mesmo Com certeza Obrigada por você ter vindo A gente evolui E muito obrigado a todos Valeu E qualquer dúvida Se precisar A pessoa pode encontrar a gente na Federação Paulista E Rio Preto O pessoal do culturismo Não só a Gilbera Tem o Montão Vão Tem o Marcelo Rios São outras pessoas Nós somos amigos E o importante é a união para o esporte E o melhor para a sociedade Muito bem Muito obrigada por você ter vindo Show de bola Pode me emprestar aqui Isabel, muito obrigada por você ter vindo Eu vou me despedir de você aqui na telinha Mas você continua comigo na internet Eu tenho certeza que um monte de gente lá em casa Tem perguntas para fazer para você Tá bom? Tá bom Obrigada, prazer te conhecer Sucesso Parabéns Obrigada Gente, que legal, né? Que máximo A Gil, para você, querida Então, vamos lá Você viu quanto exemplo bom? Preciso fortalecer meus cambitos E eu vou pegar agora o programa de hoje como exemplo Motivação Motivação Se inspira Motivação Acho que você vai ser minha personal Ó, que lindo, que lindo Vamos lá E pega pesado Meninos, posso pedir para a Gil ficar em pé? Para ela mostrar o corpito dela? Por favor, Gil Aqui na TV Se caso alguém não for na internet com a gente Olha que mulher linda Meu Deus Quantos quilos você tem, Gil? Eu estou pesando hoje Eu tenho a questão em off Não tem essa de quilo, né? É, tem Eu estou pesando 74 quilos 74 Mas eu mantenho um percentual de gordura Baixo Né? Então, a média de 13% Não baixo, né, doutora? Para uma pessoa normal Mas a gente fala Baixo para o meu nível de atleta Certo E depois ela vai fazer as performances para a gente Na internet de biquininho Porque eu quero ver esse tanquinho Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu É capaz de eu deixar ela aqui sozinha Apresentar o programa Cair em depressão e sair daqui Brincadeira Não, mas é legal Muito bom, gente Obrigada por você ter vindo Eu que agradeço Despeço você aqui na telinha Mas como eu te disse Também todo mundo vai continuar O nosso programa na internet Doutora, obrigada por você ter vindo também Muito obrigada E eu acho que para a gente finalizar E dar uma resumida no nosso assunto Quem não quer ter o efeito sanfona É seguir um profissional Sem interrupção É isso É isso É isso Porque como o tema do programa Foi efeito sanfona Quando você fala efeito sanfona Você fala em obesidade Sim E é como eu disse É uma doença crônica E precisa seguir sempre Você atingiu o peso ideal Você está bem com você Você precisa continuar para você manter E não ter o efeito sanfona Essa é a dica e o conselho Que eu quero deixar para vocês Muito bem E a doutora também continua comigo Então pode mandar suas perguntas E corre lá para o Face Para o nosso portal Tá bom Já estão chegando aqui Meu celular está bombando O WhatsApp aqui já Pode mandar que a gente vai responder Doutora, obrigada Viu Muito obrigada pelo convite Eu vou ali com os meninos Para me despedir deles Mostrar também Que tem CDzinho aqui É isso Tem Opa Deixa eu ver aqui Dá licença Deixa eu pegar Ó Tem agenda para falar Como é que vocês estão esses dias E aí Tocando muito Muitos shows Muitas festas Muitas baladas Estão se achando bastante coisa Graças a Deus Depois a gente vai deixar o telefone de contato Sim, já está na telinha aí Ó É aquele ali É Tá Pode ligar para o Vitor e para o Luan Com certeza Show de bola Muito talento E sigam a gente lá nas redes sociais É Vitor e Luan Oficial Vitor e Luan Oficial Em todos os lugares está assim Muito bem Ó Adorei conhecer vocês Exatamente o que o Jefferson falou Talentos Né Que Tem a oportunidade De por exemplo Como está aqui hoje No SBT Para mostrar Já estão há três anos aí Batalhando Mas a gente sabe que a luta Não é fácil Né Com certeza E é só assim Um passinho Atrás de outro passinho Para chegar lá E não desistir É isso aí Obrigada por vocês terem vindo hoje A gente agradece E peço para que encerrem o programa E também continuem com a gente na internet Combinado? Combinado Então vamos lá Com certeza Gente, vocês aí de casa Fiquem com Deus Tenham um excelente final de semana Curtam a sua família Façam aquilo que eu falei No comecinho do programa Tá Alguma coisa por você Que você nunca considerou Que você nunca fez Pergunta difícil, hein? Depois você me conta Tá bom? Um beijo Vai lá Vai lá na internet Beijo Bora lá Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca E quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh